Oi e fala galera do canal se você não é inscrito já escreve aí beleza a gente tô aqui com mais um vídeo de ao estatal e-defense é galerinha finalmente saiu aí um mini update com um desligamento muito top com o novo código gente é novo código tá trazendo para vocês falando sobre essa atualização sobre essa mini update né gente sobre essa mini update incrível uma mini atualização sensacional uma minha atualização que vai ajudar vocês demais a tá conseguindo então essa mini update foi muito incrível para mim foi incrível gente que eu vou explicar porquê então vamos lá gente olha vamos deixar o like compartilhar se inscrever no canal ativar o sininho porque aconteceu foi um instante né gente uma hora duas horas da manhã então aconteceu muitos depois não sei porque eles acontecem esse horário será basicamente muita gente tá dormindo mas sem mais enrolações sem mais delongas vamos falar sobre essa atualização agora então ó primeira o que aconteceu gente vamos lá o que simplesmente ele disse só vou colocar aqui ó ele colocou a atualização no fim de semana eu acho que no próximo fim de semana chegando todos os presentes e outras coisas novos itens e novos itens de modos implementado então no fim de semana nesse próximo fim de semana vai vir aí é como vocês conseguir abrir aí simplesmente é abrir as caixas e também é os personagens né porque novos itens com modo implementados e sair a pouco vai ocorrer neste fim de semana então fiquem esperto fiquem esperto mesmo porque vai ocorrer este fim de semana que vem agora no caso hoje é segunda-feira ele vai começar a acontecer neste fim de semana por isso que eu quero pegar aqui ó mais caixas eles aparecem também no banner z lembrando aparece no banner z então fiquem esperto que assim que acontecer a mini atualização ou a grande atualização né deste fim de semana vou estar trazendo para vocês por enquanto eu estou tentando pegar só os personagens aqui por enquanto eu só quero pegar essas caixas aqui aqui né porque todos os personagens já peguei com aquele bug como é que é o bug marcos é simples você só precisa pular de servem serve a marca mas se eu tiver no servidor privado é eu posso pular pode é só você chegar sair desse serve e correndo para o outro serve aí beleza simples e fácil eu vou gastar 150 aqui mais um grátis né e aí eu vou saio aqui andando vou para o mundo um e chego no mundo um pronto já muda de peça de pessoas já muda de de pessoas então é só mudar de lado porque aí o cérebro vai mudar pronto 150 ou 1500 estar durante é muito fácil conseguir estar durante porque é só você dá prestígio com esse quatro vezes mais xp vamos lá vamos falar mais sobre atualização deixa eu ver aqui aqui esses personagens tudo eu vou dar de alimentação né para aumentar meu leve de cada personagem que eu uso o que gente que eu acho muito chato comentar nos comentários também aí é porque para fazer um personagem é o giren né é o giren é isso aí mesmo o giren e o goku para fazer o giren e o goku tá muito difícil alguém sabe se vai aparecer o window de novo só na update é gente eles falaram isso também sobre a índola então ainda ainda ou é o olha ó 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 vamos ver o que é que vem o que é que vem o que é que vai a de novo pulso pelo amor de deus aquelas caixas mas aí já veio gente ó já implementou uma coisa que eu Certamente Eu já tenho mais de 10 desse aí Deixa eu ver aqui o Banezer, o Super Goku Aqui esse aqui não Eu quero é o Super Goku Pronto, agora vamos lá Sem mais enrolações, vamos passar o código e vamos falar mais Sobre o que ele falou Vamos lá, clica em configurações E coloca esse código aqui Coloca esse código Você vai ganhar 150 Startups 5 mil gemas 150 Startups e 5 mil gemas Então eu vou crescer a tela pra vocês a partir de agora Pra vocês entenderem o porquê Pronto gente, tela grande Solver 4, delay Solver 4, delay Esse é o código top 150 Startups Mais 5 mil Gemas, eu tenho gemas de mar gente Eu estou com muitas Gemas, muitos diamantes Que vocês tem noção, por que? Porque eu faço Eu faço muito estormulho, faço as missões diárias Consigo com códigos Pego todos os personagens no pitch E aí vai sucessivamente Claro O melhor método de conseguir Startups e gemas é Starpass É código, claro Certamente primeiro é código Depois Starpass E depois Fazendo as missões diárias E dando Prestige Prestige, gente Por causa do evento Então eu vou voltar à tela normal Prestige é o seguinte Pronto Está normal a tela aqui Prestige Você vai no primeiro mundo Chega no primeiro mundo Vamos lá E você vai começar com o Eren Você começando com o Eren Você bota no modo riqueza No modo riqueza você tem que ter um level específico Claro Mas com esse 4 vezes mais XP Aqui, olha o meu mouse 4 vezes mais de XP Do evento XP Aí vocês conseguem Rapidamente aí Tá Dando Prestige Vai perder alguns levels Mas você ganha Conquista de volta Estou com level 321 Eu posso dar Prestige? Posso Então Eu posso Conseguir aí Mais StarDunt Posso Então É simples É fácil Ó Clicou aqui no modo inventário Vocês vão ter noção Ó O Pulse eu já tenho Ó O Gojo eu já tenho Já tenho Aqui É Gente E aí a Mamoto Já tenho aqui O Luffy O Pulse Ainda tenho que fazer Ainda esse personagem aqui Ó É A recente Pode evoluir Aplicar Na hora que eu cliquei Aplicar Eu tenho como fazer o Jiren O Jiren Ó Tá vendo? Como é complicado Gente Ó 3 3 3 3 É tudo Fazer Aí Muito Mais Muito Rages Fazendo muitas Rages Vou conseguir Muitos levels Muito leve Eu vou conseguir Vamos falar Sobre essa atualização De novo Atualização No fim de semana Que vai vir Abrir as caixas Por exemplo E agora Vamos lá Por exemplo E o que ele disse Vamos lá Ele falou assim Desligamento No início Da hora Para algumas Forças De banner No caso Para forçar De banner Mais algumas Repetições De Stardust Junto com Banner Que desapareceu E um mini Código Para nenhuma Atualização O que isso quer dizer? Quer dizer que Teve alguns Erros Alguns erros Então não teve Então não teve Nenhuma atualização Teve só Alguns erros De banner De Stardust E aí Sucessivamente Beleza? Para vocês terem noção Os banner Especials Está tudo aqui O Pulse Aqui tem Aqui tem O Broly Aqui tem O Falcon Aqui tem O Magma Aqui tem O Cooler E tem Aqui também Vamos passar aqui Tem também O Zoro Tem também Tem aqui também O Restelar Tem aqui O Goku Adulto Todos esses personagens Eu já tenho Todos esses personagens Eu já tenho E tem também Aqui o personagem Tanjiro O Tanjiro é um personagem Muito incrível Esse aqui É o Jojo Serios Eu acho que eu já tenho Também Com certeza Já tenho Todos os personagens Já tenho Esses aqui Eu já tenho Só preciso Evoluir O Lorax E também O Gojo Já tenho Pronto E aqui É o Jiren E também O personagem Goku Extintivo Os personagens Muito difíceis De fazer Gente Alguém me ensina A pegar o Goku 7 É complicado Gente Para pegar o Goku 7 você tem que fazer Muita rage Muitas coisas Difícil Mas vamos lá Gente Vamos Explicar também Sobre essa atualização Que veio agora Força Banner O que isso Quer dizer Força Banner É apenas CCGB Goku No caso CCGB Goku Depois Jiren Depois Indol Depois Pindewego E depois Sokuna Então o que isso Ele quer dizer Vamos lá Deixa eu ver O que está aparecendo Aqui Deixa eu ver Aqui no banner Z O Ubu Fusão Godion O Y É o Zoro E aqui o X É o Jotaro Então O que isso Quer dizer Gente Goku 7 Indol Lao E Katana Vocês estão Levando o que Ah entendi Força do Banner É apenas CGGB Goku Depois É porque ele Forçou o Banner Porque teve Muito Depois Jiren Depois Indol Depois Impedewego E depois Sokuna Beleza Então é isso Gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeos De ao estatua e defesa No canal E vamos estar trazendo Todos os códigos Então Sobre 4 Delay E os outros códigos Para vocês Os outros códigos São fácil É Rap Holidays 1 E Rap Holidays 2 Rap Holidays 1 Rap Holidays 2 Então é isso Deixa o like Compartilha Inscreva o canal Ativa o sininho E valeu E 1 2 3 2 2 1 2 3 2 5 6 5 E aí